Ex-morena do Tian, Juliane Almeida dança durante trabalho de parto do primeiro filho. Era para Michel ter nascido no último dia 9. Mas quis o destino que o moleque dê seus primeiros sinais neste dia das mães. Juliane Almeida, ex-morena do Tian, entrou em trabalho de parto na tarde deste domingo, 13. Tranquila, a mamãe de primeira viagem ainda teve forças e bom humor para fazer uma dancinha no quarto do hospital e melhorar as contrações. Por lá, o marido, Michel, o sogro Wagner Moraes e Angela Bismarck, a sogra drástica. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Tá bom, apaguei meu miúco. Hum?